Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Eu vim trazer pra vocês aqui quais fundos imobiliários eu começaria investindo. Agora, muitos de vocês gostam de falar sobre fundos imobiliários porque é aquela renda passiva, é o aluguelzinho que cai no bolso, isento de R por mês, e é uma maravilha ter esses dividendos. Agora, eu vou falar aqui pra vocês por qual eu começaria. Antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like. Vai lá e senta o dedo no like porque você me ajuda, você ajuda o nosso canal e não custa nada, é de graça e não quebra o dedo. Certo, Camila? Isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, vou começar aqui pelo fundo imobiliário que eu começaria, que é o VILG11, é o VILG11. VILG11 que está, é um fundo que investe aí no setor logístico, indústria e galpões. Então, veja, é um fundo de tijolo, ou seja, investe em imóveis propriamente físicos, tá certo? E tem aí o dinheiro dos aluguéis justamente desses imóveis. Agora, vamos falar um pouquinho o que a gente sabe sobre o VILG11. Vamos abrir aqui o investidor 10. Olha lá o que a gente vê no site. A cotação atual em 98,60, pagou, dividend yield está aí 8,76%. Atenção aqui, PVP abaixo de 1, em 0,85. O que que quer dizer isso, Carol? O preço da cota está barata perante todo o valor patrimonial do fundo. Líquidez diária em 2,06 milhões, acima de 1, considero positivo, para que esse fundo seja negociado, tá certo? E teve uma valorização aí de 0,09% nos últimos 12 meses. Continuando a cotação que a gente vê aqui do VILG, naturalmente na pandemia cai a cotação, volta a se valorizar, tá certo? Os galpões começam a voltar o trabalho naturalmente. E ainda está barata, porque olha o topo aqui, a gente não chegou no topo do que já valeu a cota do fundo imobiliário. Agora, a gente tem que falar algo importante, que é a vacância. Esse imóvel, ele está, né, vago? Quanto que está vago ou ele está completo? Então, olha lá, a vacância atual, zero. Ou seja, não tem nada vago. Todos os galpões estão ocupados, o que é muito bom. Os inquilinos estão lá e estão pagando o que precisa, né, para que a gente receba dinheiro. Agora, ele paga, né, ele cobra aí uma taxa de 0,95% ao ano de taxa de administração. Tá certo, pessoal? Veja, VILG11, como é que foram os dividendos? Vamos avaliar nos últimos cinco anos, foi positivo? O que a gente vê aqui, ó, os dividendos sempre foram positivos, constantes, 2020 cai naturalmente, mas já volta a pagar dividendos. Por quê? Os galpões, meu amor, vão continuar sendo procurados. As empresas grandes vão precisar de galpão e, naturalmente, elas querem uma boa localização. Elas não vão ficar mudando todo, né, toda a questão de alugar galpão para lá e para cá. Isso não é bom para a empresa. O que a gente vê? Eu quero saber se os imóveis são bons. Tem imóvel? É bem localizado? Olha o que a gente vê aqui. Tem quatro aqui em Minas. São Paulo tem quatro. Espírito Santo tem dois. Rio Grande do Sul tem dois. Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro tem um. Ou seja, bem diversificado e em grandes capitais. Tá certo? Agora, são bons esses imóveis? São imóveis conhecidos? Quem tiver aqui, ó, algum, né? Industrial CD Eldorado, que é no Rio Grande do Sul. Tem uma boa área aí, né? Bruta. Airport Town, que é em São Paulo. A gente vê o BTS Creamer, que é em Minas. Né? A gente vê aqui Fernão Dias Business Park, que é em Minas. Então, quer dizer, tem bons imóveis. Agora, o segundo fundo, eu vou falar qual é, mas antes eu vim falar para você, meu amor, da comunidade eu vivo de dividendos. Comunidade EVD. Venha estudar com a gente. Eu quero pegar na tua mão. O André também, que é meu irmão. Então, a gente fez o maior conteúdo que a gente tem ali. A gente coloca compras, vendas nossas, no momento ali, em tempo real, para que você saiba, opa, o que eles estão comprando, o que eles estão vendendo. Tem carteira recomendada pela Nord, que é dos fundos imobiliários para você que está começando a comprar, de ações, tá certo? E tem mentorias comigo e com o André, que são apenas exclusivas para os alunos tirarem dúvidas, enfim. E também tem o chat que vocês ficam se comunicando entre si, tá certo? Tá aqui, comunidade eu vivo de dividendos, o link que eu estou te esperando, eu quero pegar na tua mão para investir, tá aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos falar um pouquinho do outro fundo que eu teria, que é o DEVA11. É um fundo do tipo papel, tá certo? E investe em dívidas imobiliárias, como por exemplo, os CRIs, que são ativos aí atrelados a dívidas imobiliárias. Agora, vamos dar uma olhadinha, como é que está o DEVA? Olha lá, a cotação, 89,82%, entregou um bom dividend yield, 15,39%, PVP abaixo de 1, em 0,88%, uma ótima liquidez em 2,44 milhões. E a venda aqui, abaixando a cotação, o que a gente vê da DEVA11? Olha lá, já teve um pico em 2021. A cotação cai, se mantém ali meio constante e agora volta a valorizar, mas ainda longe do que está, do que a gente já falou de topo. Pessoal, os fundos de papel, agora, na minha visão, eles tendem a valorizar, porque eles estão atrelados à taxa CDI. E a nossa taxa Selic e CDI está num patamar alto e, na minha visão, não vai cair, tá certo? Em 2023, 2024, não vejo essa taxa caindo. Então, os fundos de papel são favorecidos. Descendo aqui, a gente tem o nosso próximo fundo imobiliário, mas antes eu quero pedir o seu like novamente, fortalece aqui com a gente, se inscreve e ativa o sininho. E o próximo fundo é ele, é o VISC11, que é um fundo de tijolo também, focado em shoppings apenas. Vamos dar uma olhadinha, olha lá, a cotação do VISC, 104,66, ou seja, uma cota que você pode comprar, está 104,66, pagou aí dividend yield nos últimos 12 meses de 8,33%. PVP também está barata, o preço da cota, 0,91, uma ótima liquidez, acima de 1 milhão, em 2,10 milhões. E descendo aqui, a gente vê a cotação, veja, vinha muito bem em 2019, a gente teve um pico, muitos investidores vêm para a bolsa de valores, 2020, uma derrubada forte, a pandemia prejudicou os shoppings, mas os shoppings já vêm melhorando, o shopping continua sendo entretenimento, todo mundo gosta de ir no shopping, tem muita gente que gosta de cinema, praça de alimentação, gosta de comprar também, tem gente que vai comprar bastante, você pode ser sócio ou sócia do shopping, está certo? Vacância, 6,10%, ou seja, vago, 6,10%, é uma vacância, na minha opinião, baixa e tende a melhorar, e os inquilinos tendem a voltar, então o imóvel de, né, propriamente vago, temos aí a vacância 6,10%. Agora, o que a gente vê? Os dividendos, olha lá, dividend yield em 2020 cai, derrapa, não tem jeito, o shopping se prejudica nessa época, volta a pagar em 2021, e agora, olha lá, já voltando ao normal, um bom dividend yield aí nos 5 anos, como eu falo, sempre veja nos últimos 5 anos, tá certo, pessoal? E os imóveis? São bons shoppings? Vamos ver aqui? Olha lá, Rio de Janeiro tem 4, capital, São Paulo 4, Ceará 2, Santa Catarina 2, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, quer dizer, todas as capitais, Minas Gerais, Bahia e Paraná, um imóvel bem diversificado, e os shoppings, são bons? Olha quem tá aqui, shopping Iguatemi, em Santa Catarina, shopping super conhecido, Iguatemi do Ceará, do Ceará, shopping Pátio Belém, Ilha Plaza Shopping no Rio de Janeiro, também conhecido, a gente vê aqui, ó, Ribeirão Shopping, a gente sabe quem é em São Paulo, Ribeirão que é uma área que tem dinheiro, então quer dizer, são bons imóveis, tá certo? Nosso último fundo imobiliário é ele, o PVBI11, que tá aí no setor de lajes corporativas, olha lá o que a gente vê aqui no site, cotação em 89,55, pagou dividend yield nos últimos 12 meses, tá aqui 7,65%, PVP também abaixo de 1, em 0,85, liquidez boa, acima de 1 milhão, em 1,73 milhões. Descendo aqui, o que a gente vê é a cotação, naturalmente cai em 2020, né, a gente sabe que muitas pessoas começaram a fazer home office, desocuparam lajes, mas já está voltando, as empresas precisam ter esse contato humano, as lajes começam a ser procuradas, né, novamente, o trabalho volta, ainda tem home office, mas começa a voltar ao normal, e o que a gente vê aqui o dividend yield nos últimos 5 anos, olha lá, paga normal, paga constante, um bom dividendo, em 2021, bum, derrapa, a gente sabe que as lajes sofreram muito no retorno aí da pandemia, pós pandemia, e agora já volta a pagar dividend, ou seja, nos últimos 5 anos, pagou bons dividendos, veja aqui comigo, imóveis, ele tem 4 imóveis, Carol, mas por que esse fundo? São 4 imóveis gigantescos, positivamente positivos, em São Paulo, olha lá, são 4 imóveis, e dá uma olhadinha quem é, edifício Faria Lima, Faria Liners, todo mundo que está na Faria Lima é caro, são lajes caras, Park Tower em São Paulo também, gigante, olha quem vem aqui, Complexo JK, Torre B, todo mundo conhece, e o Union também na Faria Lima, então são grandes lajes, são lajes caras, tá certo pessoal? E a vacância do fundo está em zero, ou seja, não tem nada vago, o fundo está completamente preenchido, tá certo meu amor? Hoje eu trouxe os fundos imobiliários que eu começaria, agora eu quero saber você, qual foi o primeiro fundo imobiliário que você colocou na carteira que você comprou? Comenta aqui, Carol, eu comprei o fundo X, o fundo Y, eu tenho esse fundo, comenta aqui embaixo, eu quero saber, compartilha aqui comigo, tá certo? Eu sempre falo, vou Brasil, quem investe, o futuro agradece, um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.